Música Olá xuxa lindas e lindos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu trago pra vocês um tutorial de como criar um sorteio usando o site sorteou.com.br Esse site gente, na minha opinião, é o melhor site para sorteios no Instagram Ele vai organizar todos os comentários pra você, ele vai eliminar comentários não válidos, comentários repetidos Então primeiramente você tem que ter uma conta no sorteou, eu no caso já criei a minha Se você ainda não tem, você vem aqui e cria sua conta bem rapidinho Eu já tenho a minha aqui, então eu vou entrar Outra coisa bem legal gente, é que ele vai ajudar a divulgar o seu sorteio Vocês podem ver que aqui tem vários sorteios aqui, a amostra, dizendo a data do encerramento A VNCR em 5 dias, em 8 dias, mostra o que é o sorteio E você pode então participar dos sorteios que te interessarem olhando aqui esses sorteios em destaque É claro que tem os sorteios que são pagos, então esses vão ter o melhor destaque aqui Mas o teu sorteio também vai ter uma divulgação aqui no site Logo após você logar no site do sorteou ou criar a sua conta aqui no site O segundo passo é você postar a foto no Instagram, tá? Eu acabei de postar, essa foto ela não pode atingir 150 comentários antes que você crie o sorteio aqui no site, tá bom? Por quê? Porque o site é um sistema que vai ler o teu Instagram E o Instagram não permite que esse sistema do sorteio leia mais do que 150 comentários dentro de um certo tempo Se chegar a 150 comentários nos primeiros minutos do sorteio Ele não vai conseguir captar todos esses comentários, ler e salvar no banco de dados Aí ele vai passar a contar com os comentários só dali em diante, tá? Da criação do sorteio no site em diante Então muita atenção aí, eu já publiquei aqui o meu sorteio, dei pouquinhos minutos atrás Então vou lá rapidinho agora criar O que eu vou precisar daqui? Por que eu abri aqui no computador o meu Instagram? Porque eu vou precisar do link dessa postagem aqui, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como é que pega Então bora lá no sorteou, começar pra gente criar A gente vem aqui em conta Sorteios Criar sorteio Gente, você vai ter o teu perfil aqui Vamos colocar o nosso usuário no Instagram Vou colocar o mesmo do meu Instagram Sissi Tavares Blog Vou deixar a mesma coisa aqui Sissi Tavares E aqui colocar o meu site ou o meu blog Vou colocar aqui no caso o meu blog Sissi Tavares Que é o sorteio De um ano De blog e canal E aqui vocês vão ver, ó Link da foto oficial do sorteio Esse link a gente pega aqui Por isso que é importante que tá aberto Você vai vir aqui Vai clicar com o botão direito do mouse E vai vir aqui, ó Copiar endereço do link Tá vendo? Copiar endereço do link Você vai voltar aqui Botão direito novamente Colar Você clica aqui no botãozinho do lado E ele vai fazer a leitura da foto Pode ver que toda a descrição do sorteio Tudo que eu escrevi no texto lá da legenda Já apareceu aqui do lado Número de vencedores Você vai especificar No caso o meu sorteio é apenas um Quantos amigos o participante deve indicar nos comentários No meu sorteio é três Você vai ver quantos você vai colocar A data do sorteio Aqui, ó Dia 20 de fevereiro Que vai ser o encerramento do sorteio Visibilidade Aí você vai dizer Se o teu sorteio é regional É no teu estado Se o teu sorteio é particular Se é um sorteio a nível mundial O meu, no caso, é a nível Brasil É um sorteio grátis, né? Eu não estou pagando pra poder fazer esse sorteio Não tenho esses créditos aqui pra poder pagar Nem nível bronze, nem prata, nem ouro Aprovação em até 48 horas Eu vou salvar esse sorteio, tá bom, gente? Tá dizendo que o campo de descrição deve conter apenas mil caracteres Tá um pouco grande aqui Vamos ver se já dá Se não, até a gente diminui Pronto, seu sorteio foi criado com sucesso Aguarde alguns minutos para que ele faça a primeira leitura de comentários E vocês podem ver que ele é editável Então você tem todo o controle Se você ver aqui em Meus Sorteios Ele vai te mostrar cada sorteio que você tem ativo Você pode ter mais de um E você tem como editar Você pode mudar a data do sorteio Se precisar fazer, te prorrogar esse sorteio Algumas dúvidas frequentes, pessoal, sobre o uso do sorteio É que se o site vai, assim, acessar as suas informações pessoais do Instagram Ele vai acessar a tua informação da tua conta do Instagram Só pra ler os comentários dessa foto que você deu o link Ele não tem autorização nenhuma pra fazer qualquer mudança no teu Instagram Nada disso pode ficar tranquilo Então, gente, é isso É muito simples Já está, então, o meu sorteio cadastrado aqui Pelo sorteio E o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, então Como que eu vou encerrar esse sorteio Como é que é que o sistema procede Eu espero que vocês tenham gostado Que tenham ajudado vocês a cadastrar o sorteio de vocês Ver como é fácil usar E experimentarem aqui o sorteio Então, até o próximo vídeo Muito obrigada pela sua companhia Não deixe de se inscrever no canal Esse botãozinho vermelho aí embaixo escrito Inscreva-se, tá bom? Se o vídeo foi útil pra você, tá bom? Deixa o teu like pra mim aí no vídeo E a gente, então, se vê no próximo Um beijo, um queijo, fica com Deus E tchau, tchau